O TCM de Goiás, por meio da Escola de Contas, ofereceu aos gestores e fiscais de contratos o curso Limpeza Urbana em Foco. A qualificação teve carga horária de seis horas e foi inteiramente presencial. O curso foi ministrado pelos auditores de controle externo do Tribunal, Frederico Guedes Monferrari e Messias Anaim Almeida Faria. O presidente Joaquim de Castro, marcou presença no período da manhã. A qualificação reuniu interessados de 21 municípios que receberam orientações desde a elaboração dos termos e condições contratuais até o controle e fiscalização dos termos acordados, passando pela responsabilização em caso de não cumprimento. Entre os alunos, o prefeito de uma das cidades mais visitadas do Estado e uma das mais charmosas do país. É fundamental essa aproximação do Tribunal de Contas com os profissionais que cuidam da limpeza das cidades goianas. Então, quero parabenizar o presidente Joaquim, o Messias, que está esclarecendo algumas dúvidas dentro dessa questão operacional dos contratos e, sobretudo, para a gente entregar à nossa população um serviço de qualidade, com responsabilidade, com o erário público e, sobretudo, aquelas pessoas, especialmente na minha cidade, quando visitam a nossa cidade, encontram uma cidade limpa, harmônica, que possa estar exaltando ainda mais a nossa arquitetura, as belezas naturais. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.